Fala rapaziada, eu tô tranquilo com vocês? Eu sou PHDias e bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje rapaziada, eu venho só pra fazer um upgrade assim rapidinho na moto, certo? Esse é o primeiro aí de muitos, e vocês vão descobrir qual vai ser a cor secundária que eu vou tá colocando na moto, beleza? Então a gente vai descendo aqui, em sentido ao lojão das motos, que é onde eu arrumi a moto, né? Tipo, a outra moto que eu tive, eu levava lá pra arrumar, e é isso, no geral, né? Lembrando galera, segurança sempre em primeiro lugar, valeu? Então andem com todo cuidado, o meu tipo de pilotagem não é aconselhada pra ninguém, beleza? Sejam sempre certinhos aí, ó, pra no ocorrer de vocês levarem multa ou sofrerem um acidente, beleza? Beleza? Usem luvas ontem mesmo, ó. Isso aqui não foi de acidente e tal, mas... Se machucar de embesta aqui, foi causada aí por algo que provavelmente se eu tivesse com a luva, não teria acontecido, né? Não teria machucado a mão. Então, só lembrando, eu piloto uma CG Funk 125, de ano, modelo 2010, preta, certo? Ela é uma moto que, ela não é partida, é pedal ainda, né? Mas eu pretendo, futuramente, estar trazendo aí pra vocês, um upgrade no motor dela pra poder colocar a partida elétrica. Isso se eu não comprar um motor já com partida, né? Pra colocar. Vou tentar trabalhar sempre dentro do legalizado, né? Dentro dos conformes, de acordo com a lei. E isso em questão de documentação, claro. Como eu falei, não pilote como eu, não seja como eu. Uma frase do Renato Garcia aí é, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, tô trazendo aula pro canal também, beleza? Galera, eu ainda não tenho câmera, uma câmera específica só pra tá fazendo as gravações do vídeo, certo? Mas, eu pretendo comprar. Ah, mas Felipe, como é que você tá gravando isso aí? Fala pra mim. Então, eu gravo através do meu celular, beleza? Eu tenho um microfonezinho de lapela, eu coloquei aqui por dentro do capacete. Entendeu? E eu amarrei o celular pra tá fazendo as filmagens. É pra frente um pouco, eu vou tá trazendo pra vocês aí e vou mostrar como é que eu faço. Entendeu? É uma ideia. Porque assim, pra você que... Tem uma motinha e quer gravar vídeo pro YouTube, velho. E não tem as condições, entendeu? De comprar uma câmera e tal. Você pode simplesmente começar pelo celular, velho. A ideia mesmo, eu gravo meus vídeos pro YouTube aí sempre com o celular. Já falei várias vezes, já deixei claro em vários vídeos aqui. Eu gravo com o meu celular, certo? E... Enfim, eu achei um jeito aqui e prendi ele no capacete. Beleza? Depois eu vou fazer um tutorialzinho aí desse também pra mostrar pra vocês. Tutorialzinho bem... Vê se sim, no bom sentido, né? Um tutorialzinho bem simples. Tô chegando aqui no lojão já. Beleza? Aí lá, eu vou rapidinho só o que vocês vão... Tipo, o upgrade que eu vou colocar na moto hoje, né? É besteirinha. Vocês vão ver. Realmente é besteirinha. Mas é um detalhezinho que, pra mim, traz toda a diferença. PHDs na voz. É, PHDs na voz. Fala aí. Um salto no canal do carro. Nossa, barra não, vôs. Sou nem famoso. PHDs, você? PHDs, somente. Aí, rapaziada. Vou colocar a minha moto. Certo. Na água azul aí, eu vou estar trazendo também pra... Aquelas fitinhas. Vamos, vamos que dá pra aquelas fitinhas, velho? Que o pessoal coloca nas galéias? Aquelas fitinhas aqui na minha? É fita refletiva? É fita refletiva mesmo? A gente tem que conseguir elas. Vamos, vamos. Até lá. Vamos, vamos. Tchau. 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 Bom, galera, voltei aí. Infelizmente, aí, por causa da ligação, deu problema, né? Me ligaram aqui e o celular cortou a chamada. Então, por fim, eu vou ter que parar aqui, velho. A moto tá muito, muito acelerada mesmo. Bom, galera, o vídeo vem encerrando por aqui. Desde já, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreve. É o seu botão vermelho aqui embaixo, beleza? Valeu, fui e é nóis. Tchau. 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 Tchau.